Lideranças da oposição devem se reunir nos próximos dias pra ver o resultado de mais uma pesquisa que acaba testando os nomes da direita na disputa pela presidência da república contra Lula. Claro, um cenário hipotético pra 2026. Jair Bolsonaro, Michele, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado foram as opções desse levantamento que apontou uma vitória do ex-presidente contra o petista. Esse estudo foi feito pela Paraná Pesquisas, que entrevistou pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 14 e 18 de agosto e traz Bolsonaro com 37,4% das intenções de voto e Lula com 36,3%. Um dos objetivos da oposição é analisar os melhores colocados nessa pesquisa pra que atuem de forma mais ativa, principalmente nas eleições deste ano, fortalecendo os nomes para a disputa nacional em 2026. Além disso, a direita se anima com a mudança na lei da ficha limpa, que pode levar o ex-presidente a recorrer de sua inelegibilidade. Você, Cristiano Beraldo, que é sempre muito cuidadoso quando a gente acaba tratando dessas pesquisas, olhando pra 2026, mas Beraldo, é um indicativo interessante, né? Essas forças da direita, os grupos políticos que representam a direita, já se articulando e fazem pesquisas de opinião pra ter uma ideia, né? Esses indicativos de tendência podem ajudar nesse trabalho de elencar os nomes que poderiam vir a encabeçar chapas em 2026. E esses números apresentados, Instituto Paraná Pesquisas foi acionado, nesse levantamento, esse cenário, Jair Bolsonaro à frente de Lula. Beraldo? O que que acontece hoje com a oposição? Parece haver, entre os grandes partidos do Brasil, do centrão, digamos assim, PP, Republicanos, o PL, naturalmente, parece haver um entendimento de que eles estarão ou têm que estar do mesmo lado, apoiando o mesmo candidato em 2026. Então, se a gente imaginar que esse espectro mais amplo, do ponto de vista partidário, terá um candidato único, a gente precisa olhar a realidade que existe hoje do ponto de vista da popularidade, da viabilidade. Número um candidato desse grupo, Jair Bolsonaro. Já teve quase 50% dos votos na última eleição, foi presidente da república, tem uma base de apoio muito sólida, do ponto de vista de militância e tal, e tem, é visto como aquela figura que mais antagoniza com Lula, com PT, com a esquerda brasileira atualmente. Então, a preferência é dele. Mas Jair Bolsonaro está inelegível. Então, a disputa é para ver quem será o número dois? Não, também não acho que é. Porque o número dois natural, e as pesquisas mostram isso, acho que hoje, se a gente olhar pesquisas de aprovação e rejeição, acho que Tarcísio de Freitas é quem melhor representa essa polarização. Ele tem quase 50% de aprovação e quase 50% de rejeição. Então, o número dois natural é Tarcísio de Freitas. Mas, claro, Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, ainda tem o direito, a possibilidade de pleitear uma reeleição. E vem reafirmando, inclusive, isso. Aí é a todas as pessoas que o perguntam a respeito. Então, se ele, Jair Bolsonaro não sendo candidato, não podendo ser candidato, e Tarcísio de Freitas não querendo disputar a presidência da República e permanecer na disputa para o governo do Estado, aí sim abre espaço para escolher quem virá a substituir esses dois. E aí sim, existe Romeu Zema, existe Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. E quem estará mais bem posicionado para essa disputa? Isso realmente só as pesquisas vão dizer. Porque esses três, apesar de serem governadores muito reconhecidos nos seus estados, eles não têm hoje uma figura... Caiado já foi candidato a presidente em 1989, talvez dos que estão aí é o que maior tem penetração nacional, mas é preciso ver como é que vai estar o ânimo do eleitor em relação a eles. Para quem será mais fácil transmitir votos? E aí sim, ali, às vésperas das convenções, é que essa decisão será tomada. Pois é, você, Davila, só relembrando a nossa audiência, nessa pesquisa, nesse levantamento que foi realizado, alguns nomes da direita foram testados, como Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, e também Ronaldo Caiado. Daí tem um recorte que a gente destacou. Jair Bolsonaro apareceu à frente com 37,4% das intenções de voto e Lula com 36,3% em um cenário hipotético. Disputa para a presidência em 2026. É cedo, mas indica a tendência, né, Davila? Por favor. É cedo mesmo, Caniato, e não traz nenhuma novidade à pesquisa. Mostra o que é óbvio. Bolsonaro continua liderando e atrás vêm esses nomes que nós já comentamos aqui tantas vezes, né? Tanto Ratinho Júnior, como Caiado, como o próprio Tarcísio e como Romeu Zema. Então não tem nenhuma novidade. O que é importante é se essa direita estará unida ou não. E essa é a minha batalha aqui, Diário, é para tentar unir a direita em torno de um nome. Porque se tiver unido, aí essa direita, ao meu ver, se torna favorita absoluta na eleição de 2026. E isso vai depender de muitas coisas. Vai depender, primeiro, se esses governadores vão continuar gozando dessa popularidade, dessa notoriedade até o fim do seu mandato, que é um primeiro desafio. O segundo desafio é se os chefes partidários vão sentar à mesa para se unir em torno de uma candidatura só. Como fizeram aqui em São Paulo, por exemplo, os grandes partidos estão praticamente ali todos unidos em torno do Ricardo Nunes. Pode ser que aconteça a mesma coisa. E isso ajuda muito. Por que isso é tão importante? Porque não é só a candidatura da presidência da República, Caniato. São as demais candidaturas, são as vagas para o Senado, são duas vagas para o Senado e são os cargos para governador. Então, é uma boa hora para os grandes partidos sentarem e fazer esse jogo de xadrez acontecer de uma forma mais harmônica, justamente para saírem mais fortalecidos. O ponto é que, hoje, a oposição tem um objetivo comum, tirar o PT do poder. E isso é algo que aglutina a oposição. E, portanto, entendo que, se tivermos um pouco mais de paciência, nós podemos chegar a um grande acordo em torno de um nome à presidência da República e acomodar essas forças políticas pensando nos palanques estaduais, tanto para governador como as vagas para o Senado. Você, Roberto Motta, as projeções para 2026, pesquisas que já indicam alguns nomes. O Dávila fala na necessidade da união da direita. Temos aí figuras bem diferentes, bem distintas, partidos que até se intitulam de direita ou mais conservadores, mas, se você for analisar, são bem diferentes. Tem até muito político fake de direita, que fala que é de direita, mas, na verdade, adora estatal, cargos e etc. Não é, Motta? É, Caniato. Inclusive, a gente falou isso hoje no Conexão Motta, que vai ao ar daqui a algumas semanas. Foi uma conversa muito interessante. Falamos exatamente sobre isso, sobre esse fenômeno curioso da pessoa que é, se diz de direita, mas as ideias dela são todas de esquerda. A gente fica meio confuso. A grande questão que a gente precisa resolver primeiro, para poder prosseguir com essa conversa, de uma forma mais informada, é se Jair Bolsonaro vai ou não, vai poder ou não, vai querer ou não, ser candidato em 2026. É a partir daí que a gente faz as outras análises. Agora, vamos assumir por um momento que Bolsonaro não possa ou não queira ser candidato em 2026. As opções de candidatos de direita, e aí é o que eu vou falar aqui, de direita genuínos, são muitas e muito boas. Talvez não me lembre de uma época em que a gente teve tanto candidato bom assim, de direita. Os nomes já foram ditos, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, além de vários outros nomes, que eu não vou citar aqui para não magoar amigos, mas muitos parlamentares, deputados ou senadores, que caberiam perfeitamente numa disputa presidencial. São muitos também. A gente falou isso hoje também aqui, no Conexão Mota, quando você olhava, quando você olha 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, a quantidade de quadros bons, preparados, testados e provados na vida real, que a direita tem para oferecer hoje ao Brasil, é muito maior do que a gente tinha há algum tempo atrás. Então, essa disputa está completamente em aberto, para mim, pode surgir uma novidade absoluta nesse cenário, como pode também se confirmar a participação de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, e aí eu acho que o cenário já está bastante definido. Agora, eu acho também, que mais do que a eleição presidencial, em 2026 a gente tem todos os motivos, motivos bons e motivos ruins, para esperar um Congresso muito mais à direita, um Congresso muito mais conservador e liberal, um Congresso muito mais consciente do seu papel, da sua responsabilidade. e isso é uma notícia muito boa para o Brasil.